Olá, muito boa noite. Começa agora o consultor AgroMais. É hora de te dar uma conferida no comportamento, no fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira. Uma quinta-feira de forte aversão a risco nos mercados globais, tombo generalizado das commodities. Nesta quinta-feira, preocupando bastante os nossos produtores aqui, que estão em vez para iniciar uma nova safra. A preparação para o plantio já começa agora, no mês que vem. E tudo isso assusta bastante, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, antes de mais nada, a gente começa o programa de hoje conferindo, primeiramente, os indicadores do mercado financeiro. O dólar disparou hoje, subiu um ponto percentual. R$ 5,23 na cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa, na B3, com queda, queda forte, 1,5% no encerramento dos negócios do dia. Lá fora, o comportamento misto. Mais cedo, a bolsa de Xangai, na China, que a gente acompanha diariamente, fechou com alta, de 1,6%. Na Europa, o mau humor predominou. O índice DAX, a bolsa de francos, fechou com queda, de 1,8%. E a bolsa de Nova Iorque, aqui, as três bolsas, mas principalmente o índice Dow Jones aqui fechou em alta. Uma virada no final do dia, uma alta de 0,6%. O dólar lá fora continua forte, firme e forte, com alta de 0,2%. O dólar índex, indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes. Petróleo tombou hoje, uma queda de 1,7%. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, fechou o dia R$ 109,80 o barril. É o segundo dia de queda forte, também acompanhando o mau humor dos mercados de commodities em geral nesta quinta-feira. Bom, o tombo pior a gente vai ver a partir de agora. Foi exatamente o mercado de commodities agrícolas de maior interesse do nosso público aqui do canal Agromais. Vamos ver, vamos botar a bolsa de Chicago ali. Números que assustam, na queda generalizada, um tombo, na verdade, aqui. Soja despencou em 3,6%. O milho caiu mais, 5 pontos percentuais. Trigo, menos 4%. Sempre o contrato de referência que a gente usa, normalmente é o segundo contrato negociado na bolsa, nos contratos futuros. Uma referência que a gente julga aqui um pouco mais condizente, mas teve quedas maiores, por exemplo, por causa da soja, por exemplo, até 4%, ou acima disso, 4,1%, dependendo do contrato que se toma como referência. O fato é que foi um tombo generalizado. Os grãos em Chicago, tudo com queda e, como a gente vê aí, são números superlativos em termos de percentuais. Tudo por conta de fuga dos investidores, dos mercados de risco, que são os casos das commodities, agrícolas também. Preocupação com recessão, potencial recessão nos Estados Unidos. A economia americana não vai bem. A economia global, na verdade, não vai bem. Tudo já vem por conta da pandemia, de um pouco mais longe. E agora, depois, com a guerra da Ucrânia, a coisa se complicou ainda mais. Tendências de mais aumento de juros nas economias desenvolvidas, como é perto dos Estados Unidos. Tudo para tentar conter inflação. E isso, ao e-mail, uma economia que está caindo. Ou seja, um nome correto para isso, faz sempre que a gente não ouve, é estaculação. Economia em queda, recessão com inflação. E é o cenário que está se apresentando uma ameaça nesse momento. Tudo isso provoca essa versão a risco e a fuga de investidores desses mercados mais voláteis. Então, Bolsa de Chicago está aí. Foi um desastre hoje e causou muita preocupação para os nossos produtores aqui no Brasil. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York destaca o algodão. O tomo também foi igual. 5,6% de queda. O café foi outro que tombou hoje. Ontem tinha até subido um pouquinho. 3,1%. O Arábica, em Londres, não foi diferente. O Robusta também caiu, embora um pouco menos. 1,3%. Quem teve o desempenho menos ruim hoje foi o açúcar. O açúcar buta em Nova York com queda de 0,7%. O que mais? Vamos em frente aqui. O suco de laranja também caiu hoje, 1,7%. Vamos virar as bolinhas aí. O suco de laranja menos 1,7%. Cacau também caiu hoje, 0,8%. Aqui na B3, o boi reagiu hoje. Ficou em alta. 0,5%. Contrato de julho a R$ 334,50. A arroba. É refletindo aqui o comportamento do mercado físico. Está se recuperando ultimamente os preços do boi subindo internamente. E o mercado futuro refletindo essa virada. Estamos em plena entre-sapra agora. Começa a diminuir a oferta de boi gordo. Até pela diminuição de pasto com a chegada do inverno. E a demanda, pelo menos para a exportação de carne bovina, segue bastante firme. Então, esse é o retrato do mercado nesta quinta-feira. Tenebrosa, hein? As comodidades em geral nos mercados internacionais e com impacto direto aqui no mercado interno. A gente vai ver daqui a pouquinho. Soja, por exemplo, o mercado até chegou a cair mais de R$ 5,00, dependendo da praça que se toma como referência. Café também caiu. Enfim, situação bastante complicada nesta quinta-feira. Bom, vamos para a nossa entrevista ao vivo do programa de hoje. Conversamos com um assunto extremamente importante, preocupante também e que tem tudo a ver com o momento agora, que é véspera de início de plantio de uma safra nova, safra de verão no Brasil. O que todo mundo quer saber é o seguinte, vamos ter fertilizante e vamos ter fertilizante barato? Essa é a pergunta que eu faço agora para a Luide Bezon, de analista de fertilizantes da Stonex, que fala com a gente aqui para explicar para a gente como é que está esse cenário. Luide, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conta para a gente a situação melhorou, estabilizou, piorou, como é que está o cenário, tanto em termos de suprimento quanto em termos de preço. Dá uma resenha para a gente aí, para tentar ver como é que está essa situação. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Silmar. Agradeço o convite para o consultor Agromais. E realmente, o cenário do mercado de fertilizantes está um pouco diferente do que nossa última conversa, uns dois, três meses atrás, quando a guerra da Rússia estourou. Naquele momento, o mercado estava sob um medo muito forte, já que a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes para o mundo. E naquele momento, se imaginava de que esse fornecimento seria interrompido. Mas não é o que tem acontecido. A Rússia teve um baque ali em março, depois do começo da guerra. Mas as exportações começaram a voltar para os ritmos normais. E atualmente, a gente tem visto um fluxo bastante forte de fertilizantes russos. As importações estão mais fortes nesse ano em relação ao ano passado, que a gente teve um recorde. Mas isso foi movimentado justamente por um medo de falta de produto após o início da guerra. As importadoras brasileiras, as misturadoras, temendo essa falta de disponibilidade justamente para o segundo semestre. Elas foram às compras, não só de produto russo, mas de outros grandes fornecedores no norte da África, nos Estados Unidos. A China tem sido um pouco mais difícil de conseguir produto atualmente, mas também tem sido uma fonte interessante. E atualmente, a gente tem visto importações até o final de maio 11% maiores do que o recorde que a gente conseguiu no ano passado. Então, é um volume bom. A gente já está praticamente garantido, já está conseguindo garantir o volume para o segundo semestre do ano. Mas os preços, principalmente para fosfatados e potássio, ainda estão acima dos mil dólares, o que é um patamar historicamente bastante elevado. A ureia, nos últimos dois meses, desde abril, a gente viu uma queda bastante significativa para a ureia, saindo dos próximo dos mil dólares em março para próximo dos 550 dólares CFR Brasil na semana passada. Essa semana a gente viu um repique no preço da ureia, já próximo dos 600 dólares por tonelada CFR Brasil. Mas devido a uma alta do gás natural, principalmente na Europa, o que é um custo de produção muito importante para nitrogenados e que voltou a sustentar agora os preços dos nitrogenados, mas já está num nível bastante abaixo do que a gente viu em março, quando a guerra da Rússia estourou e os preços dos fertilizantes subiram para mais de mil preços históricos. A ureia chegando, encostando nos mil dólares por tonelada, uma marca bastante expressiva. Então, é um cenário um pouco melhor do que era no trimestre passado, mas se a gente olha no retrovisor de um, dois anos atrás, ainda é um cenário bastante delicado. Dúvida nenhuma. Você citou aqui um ponto importante, que dá um alívio aqui em termos de suprimentos. Agora, tinha um outro componente aqui, além da dúvida sobre a importação e sobre preço e preços lá em cima, a questão de logística também, a dificuldade de trazer esse produto, além do custo mais caro do frete, ou seja, todo um fator que vinha preocupando bastante em função da guerra na Ucrânia. Isso também se normalizou, ou seja, o fluxo está chegando normalmente aqui em termos de importação? O fluxo das importações tem acontecido de forma normal. A gente tem visto importações marítimas muito fortes, principalmente nos últimos dois meses, que foi um momento em que os importadores brasileiros foram realmente ao mercado buscar fornecimento de fertilizantes em um ritmo anormal para aquele período. Só que, ao contrário disso, na ponta, no campo, o agricultor não teve esse mesmo ímpeto de compra para garantir esse fornecimento. Então, a gente teve um descompasso entre os importadores e os consumidores finais, os agricultores. Então, esse fertilizante que a gente viu chegando em bastante volume nos últimos meses, ele tem sido estocado, está retido nos portos, está retido nas misturadoras e não está conseguindo escoar para o campo. Então, nesse momento, a gente tem visto uma pressão bastante grande de estoque de fertilizantes, mas ainda sem chegar em grandes volumes para o interior do país. Esse volume desincentiva, por um lado, novas importações, porque a gente não está com uma boa capacidade de armazenagem com os estoques bastante elevados e pode ser que chegue a diminuir as importações nos próximos meses. Mas, nesse momento, a disponibilidade é boa no Brasil. É claro que esse volume de fertilizante foi comprado a um preço bastante elevado. Então, vai demorar ainda um pouco para uma eventual baixa nos preços serem repassados para o interior, já que esse fertilizante foi comprado a um nível bastante elevado. Mas, assim que esse produto for escoado, a tendência é que os preços voltem a acompanhar essa dinâmica internacional. Interessante o que houve. Havia todo um medo aqui de falta de fertilizante, sem contar a questão do preço, o produtor se preparou para reduzir o uso. Ou seja, tem gente falando que vou botar só metade de fertilizante que normalmente eu uso. Então, acabou havendo uma... houve uma espremedura, vamos dizer assim. Ou seja, demanda reduzindo ao mesmo tempo que melhorava a oferta externa do produto. Então, você vai morrer preço, como consequência também, se reduz em função disso, em função de menor demanda. Enfim, acaba sendo uma boa notícia, né? Depois de todo aquele susto no início do ano. Sim, é uma boa notícia. A gente deve ter, sim, fornecimento suficiente de fertilizantes no Brasil esse ano. Isso também, por um lado, por um fornecimento acima do esperado, no momento de crise, mas também porque os preços ainda estão desincentivando os agricultores. Aqui na Stonex, a gente fez uma pesquisa para entender o quanto que vai ser a demanda por fertilizantes para o segundo semestre do ano, para a safra verão 22-23. E a gente vê que os agricultores, principalmente os produtores de grãos, café e cana, não tanto, porque é um pouco mais difícil de reduzir o consumo de fertilizantes. Mas para grãos, em que tendo uma boa análise técnica do solo e utilizando, sabendo bem o banco de nutrientes da área plantada, é possível, sim, fazer esse corte de produção, de adubação. E a gente viu que, principalmente, os produtores de grãos, eles vão ainda reduzir essa demanda. E a gente deve ter uma demanda menor por fertilizantes esse ano no Brasil, mais por uma questão de relação de troca depreciada em relação aos anos anteriores e custos mais elevados. O custo mais elevado, ele não significa que o produtor vai ter uma margem negativa ou próximo de zero, não. A margem do produtor de grãos, na média, ela ainda está positiva, ainda está atrativa para a produção de grãos, deve incentivar a produção, só que um custo mais alto também implica num risco maior em caso de perda produtiva, em caso de uma seca, em caso de alguma praga. E a perda de uma produtividade em um ano de custo muito alto tende a ser muito mais elevada em relação a um custo mais baixo. Então, a gente deve, sim, realmente ver uma queda de demanda, mas que não tende a afetar muito a produtividade e também não seja um nível ainda bastante elevado em relação aos últimos anos. Em relação ao ano passado, não, porque foi recorde, mas ainda vai ser um nível bastante significativo de fertilizante. Para finalizar, Luiz, entre os três componentes, o NPK aqui, a questão do potássio era mais preocupante, que exatamente tem a ver lá com a Bela Rusa e com a própria Rússia lá, que em função da guerra na Ucrânia, questão inclusive de logística, portos, etc. O potássio, só para ter uma ideia aqui, o potássio chegou a que nível de preço e como é que está agora? Só para fazer uma comparação aqui, se isso também se reduziu significativamente. Você tem esse dado aí, não? Tenho, sim. O nitrogênio foi o que mais caiu, caiu praticamente metade do preço desde o início da guerra. O fosfato, ele caiu cerca de 10%, 15% em relação ao início da guerra, mas o potássio ainda está nos mesmos níveis desde o início da guerra. Então ele disparou, chegou a próximo de 1.300, 1.200 dólares por tonelada ali em março e abril, e ainda está muito próximo desse nível. Um pouco mais baixo, ele ainda segue na faixa dos 1.100 dólares por tonelada, mas ainda é muito próximo ao nível bastante elevado que a gente viu no mês após a guerra. Então o potássio ainda está sustentado, principalmente porque ele tem um mercado mais concentrado. Praticamente Rússia, Canadá e Bielorrússia são os únicos produtores de potássio do mundo. Então ele é mais difícil, ele é menos volátil, o preço dele tende a ser mais concentrado na mão desses países. Então ele sempre demora mais para reagir, tanto o aumento quanto a uma alta de preço. Então nesse momento a gente tem visto uma estabilidade do potássio e um aumento mais baixista para fosfatado e nitrogenado por ser o mercado mais descentralizado e por ter uma oferta menos ameaçada do que o potássio, já que o potássio está com a Bielorrússia ainda fora do mercado. E a Rússia, querendo ou não, ela está em guerra e a gente paga um prêmio a mais por isso no preço do potássio. Pois é, e justamente o potássio é o que o brasileiro é mais dependente em relação aos demais. Mais de 95% é importado, né? O Brasil precisa realmente acordar para começar a produzir alguma coisa internamente aqui para eliminar pelo menos uma pequena parcela dessas dependências que é muito, muito grande, muito significativa. Muito bem, eu conversei com o Luiz Bezon, ele é analista de fertilizantes da Stonics. Luiz, olha, muito obrigado pela entrevista. Então, pelo menos, trazendo alguma boa notícia para a gente aqui nesse cenário bastante conturbado que a gente está vendo aqui para a próxima safra grícola aqui no Brasil. Uma boa noite para você e até uma próxima. Obrigado, hein? Boa noite, Silmar, que agradeço o convite. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais de hoje. Olha, a OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão que reúne as principais economias do mundo, publicou um levantamento sobre o crescimento da economia da agrícola brasileira, sobre a produção agrícola brasileira, na verdade. E aponta aqui que de 2010 a 2019, ou seja, uma década aqui, a produção agrícola brasileira cresceu uma taxa anual de 2,3%, que é um crescimento registrado no Brasil, que é quase o dobro da média mundial que ficou no período em 1,4%, segundo a mesma hora. No relatório chamado de Monitoramento e Avaliação da Política Agrícola de 2022, a OCDE aponta que a agricultura brasileira contribuiu significativamente para as emissões de gases, para a redução das emissões, perdão, para as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Porém, ressaltou que o país se comprometeu em diminuir essas emissões em 37% até 2025 e em 50% até 2030. E o Banco Central levou suas estimativas para o crescimento da economia brasileira este ano para 1,7%, em relação a um ponto percentual que era previsto há três meses atrás. O BC afirmou, porém, que com a continuidade da guerra na Ucrânia e dos riscos crescentes de desaceleração global, o cenário ainda é bastante incerto aqui pela frente. E horas depois de a Turquia manifestar preocupação, a Rússia voltou a negar que esteja roubando grãos lá da Ucrânia, que está invadida por tropas russas. O porta-voz do Kremlin garantiu que as alegações de que o governo Vladimir Putin está envolvido em saques não são verdadeiras. Ele voltou ao assunto ao ser questionado sobre as declarações do ministro das Relações Exteriores, Turco, que disse que Ancara investigaria a suspeita apontada pela Ucrânia e por aliados de Kiev. A Turquia está no meio das acusações porque, supostamente, empresas do país estariam comprando grãos roubados. O governo federal estuda aumentar para mil reais o auxílio diesel para caminhoneiros. Essa seria uma forma de conter o prejuízo da categoria em razão das altas nos preços dos combustíveis, particularmente o óleo diesel, que é vital para transporte de carga. Depois de ver a possibilidade de um voucher de 400 reais ser reprovada pela classe dos motoristas, o executivo pensa em propor um subsídio maior, que agora é estimado entre 600 e mil reais. A criação do auxílio aos caminhoneiros tem sido negociada com o Congresso Nacional, mas líderes do governo na Câmara dizem que não está sendo levado em conta, neste momento, a possibilidade de se instituir um estado de calamidade pública para liberar dinheiro do orçamento. Foi aprovado nesta quinta-feira no Senado Federal o projeto de lei que isenta do Estado a responsabilidade de fiscalização sanitária do agronegócio. A proposta 1.293 de 2021 autoriza o autocontrole dos produtores rurais sobre a produção. O projeto proposto pelo governo federal foi votado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária de maneira terminativa, ou seja, já está aprovada sem a necessidade de passar pelo plenário do Senado. Porém, senadores ainda podem apresentar requerimentos nos próximos cinco dias para que o projeto seja enviado à casa para a discussão. Mas para que isso aconteça, são necessárias pelo menos dez assinaturas. O Brasil é muito rico nessas diversidades do agro e também da pecuária, da agricultura e da pecuária. Acho que abre um campo enorme, enorme para o Brasil, o que nós estamos fazendo. Também para os profissionais do ramo da veterinária, do ramo da agronomia, do ramo da engenharia florestal, vários profissionais que terão campo mercado para eles e jamais, e só um ponto importante, o Estado vai concentrar as suas funções na fiscalização e ninguém vai ser, vamos dizer, vai tirar a função de um fiscal agropecuário ou de um auditor. Apesar da aprovação, os senadores apresentaram críticas à proposta de lei. Que, na verdade, o que a gente precisa é aumentar a capacidade técnica dos órgãos, aumentar o número de veterinários para poder auditar e também fiscalizar. O texto aprovado concede permissão à iniciativa privada para realizar a fiscalização da atividade. agropecuária, o que, na prática, substitui o atual sistema de defesa exclusivamente estatal em híbrido. Caso não sejam apresentados os requerimentos, o texto segue para a sanção da Presidência da República, a propositora inicial do tema. O governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta semana, um protocolo para a construção da primeira usina de etanol à base de trigo, em grande escala, no próprio Estado e no próprio Brasil. Para o diretor da Biotrigo Genética, André Cunha, será uma oportunidade para o agricultor e também para garantir a independência do Estado. Vamos conferir. Está criando, com esse projeto de etanol, mais uma oportunidade para o agricultor no Rio Grande do Sul e, quem sabe, mais adiante em outros estados, se a BS Bios tomar esse movimento, de que o agricultor tenha a opção de vender o trigo para diversos usos. E é isso que tem sustentado a área. A gente já está há 30 anos no trigo e, no passado, a gente vendia trigo ou para o governo ou para o moinho. E, se o moinho não comprava, o governo se obrigava a comprar para o AGF, era preço mínimo. Isso já faz um tempo que não acontece, porque coisas como você citou aí, essa exportação de trigo tem sido um canal para liberar, uso de trigo para a ração e, agora, mais uma oportunidade, uso de trigo para etanol e para alimentar com o farelo que sai a ração. Então, é mais uma oportunidade e mais uma garantia de que o produtor vai ter liquidez e é isso que sustenta a área que a gente precisa. Hora de dar uma conferida de como é que fecharam alguns mercados agrícolas aqui internamente, refletindo o que aconteceu no mercado internacional. Só já tomo hoje praticamente todas as praças que a gente acompanha diariamente aqui no nosso programa e no mercado físico no interior do país. A gente viu no início do programa que a Sória despencou na Bolsa de Chicago. O câmbio subiu um pouco, mas não segurou a queda nas cotações internas. Estou vendo aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 188,00 por saca de 60 quilos, queda de R$ 5,00 em relação a ontem. Cascavel fechou hoje a R$ 186,00, mercado físico disponível, R$ 5,00 de queda também. Rondonópolis, Mato Grosso, fechou com queda de R$ 0,50, aí caiu menos R$ 173,00. Rio Verde e Goiás caiu R$ 5,00 para R$ 169,50. Dourado, Mato Grosso Sul também com queda de R$ 5,00 para R$ 175,00. Um tombo hoje. Isso que ontem já havia caído também em torno de R$ 3,00 por saca. Boi Gordo na B3 seguiu firme, perdão, B3 a gente já falou, seguiu firme, mercado físico também se recuperando. Aqui em Passo em São Paulo, mercado CIF, preço a prazo R$ 323,00, uma alta aqui de R$ 3,00 em relação ao fechamento de ontem. Café hoje despencou, acompanhando a Bolsa de Nova Iorque principalmente, mas também de Londres. Café Arábica aqui em Sul de Minas, R$ 1.350,00 por saca de 60 quilos, uma queda de R$ 30,00 em relação a ontem. R$ 1.370,00 no Cerrado Mineiro, aqui caiu mais, R$ 40,00 em relação a ontem. Zona da Mata Mineira, R$ 1.140,00 por saca, menos R$ 10,00. E o Conilon caiu menos, mas também não escapou. Vitória do Espírito Santo, R$ 690,00 por saca, queda de R$ 5,00 em relação ao dia de ontem. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor Agomais dessa quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor Agomais. Oferecimento. Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses. Bradesco.